Neste vídeo vai tratar sobre a aula expositiva interativa, que é bem diferente da aula expositiva puramente dialogada, que ainda muitos professores acabam utilizando a interativa dialogada e quando tem que fazer uma pré-eleção, alguma coisa, hoje dá a opção aí pelo uso da expositiva interativa. Então, aqui com essa aula expositiva interativa, a gente consegue chegar ali até o nível 5 da taxonomia, que seria o avaliar, porém o uso aqui de alguma metodologia ativa, além da parte de dispositiva interativa, pode ser feita uma combinação em forma de estratégia para poder dinamizar melhor a aula. Então, aqui o modelo para poder trabalhar com esse tipo de metodologia seria o quê? Fazer a disposição do conteúdo antes da aula, através de vídeo, principalmente já direcionando qual vai ser o conteúdo que vai ser abordado em sala. Um vídeo, geralmente ali, um vídeo que você pode colocar de 15 minutos, já indicando ali o conteúdo, esse conteúdo é importante, porque vai facilitar muito a sua vida dentro de sala de aula, né? Então, você pega, disponibiliza esse conteúdo aí, entre 2 e 7 dias antes da sua aula. Logo no início da sua aula, você pode começar a fazer uma pequena revisão, ou uma pequena introdução a partir do que foi estabelecido dentro do conteúdo, do vídeo que você colocou antes da aula. E o ideal aí seria o quê? Na proposta de se colocar o vídeo antes da aula, você já pedir para os alunos para que eles façam um mapa mental referente àquele conteúdo, né? Ou um diagrama, ou um resumo, algo que ele possa, depois, em sala de aula, ele consiga ver. E se tiver alguma dúvida, alguma anotação que ele marcou ali, ele pode estar conversando e perguntando o que está acontecendo dentro disso daí. A gente sabe-se aí, por muitas pesquisas que foram feitas, que o máximo de tempo que um aluno consegue ali manter a sua concentração e sua atenção em uma aula é de 25 a 30 minutos. Então, uma aula dialogada, puramente dialogada, ela fica, acaba tornando uma aula mais monótona, né? E justamente os alunos não conseguem se concentrar num tempo maior do que esse. Então, o ideal é que você planeje sua aula, dividindo em tópicos, e você trabalha esses tópicos, no máximo, em 25 minutos. A partir daí, você pode propor o quê? Você pode propor uma atividade. Nessa atividade, pode ser aí, ser feita em grupo, pode ser feita de forma individual. Geralmente, é bom você trabalhar já com alguma outra metodologia, dentro da própria metodologia da aula expositiva e interativa. Isso nós vamos tratar no módulo de estratégias, como você faz a inserção de uma metodologia dentro de uma outra. E propõe-se uma atividade onde os alunos vão poder trabalhar em cima dessa atividade, seja exercício, seja um texto, seja algo relacionado com relação a isso daí, né? E, com essa atividade, você pode fazer um feedback com relação ao que foi proposto, ao que eles conseguiram fazer, o que eles não conseguiram fazer, né? Num tempo que já foi estabelecido por você dentro do planejamento da sua aula. E, nesse feedback, você pode também, por exemplo, colocar algumas questões, montar alguns quizzes, de forma com que você consiga saber qual que é o desempenho deles com relação a esse conteúdo que você está trabalhando. Ao término dessa primeira sequência, você pode fazer com que repita-se novamente o processo, onde você vai introduzir mais um novo conteúdo dentro da própria aula. Então, quer dizer, ele acaba virando um ciclo, né? Onde você disponibilizou lá o conteúdo e você pode fazer com que ele corra dentro desse ciclo e os alunos, eles consigam trabalhar de uma maneira mais dinâmica, né? Mais interativa. Importante aqui salientar que ao final da aula, não ao final do ciclo, né? Ao final do ciclo já está previsto aí um feedback, mas ao final da aula, você estabelecer ali um outro feedback com relação ao todo o conteúdo, né? Que foi, que você trabalhou dentro dessa aula. Uma autoavaliação também, por parte dos alunos, seria extremamente importante, já para você poder direcionar o seu próximo encontro, a sua próxima aula. Então, o módulo de avaliação vai ser feito exatamente focado nessa condição.